E uma artista plástica transforma lixo deixado para trás nas praias de Santa Catarina em obras de arte. Uma das matérias-primas que ela usa são rolhas de garrafas recolhidas depois das festas de fim de ano. Muita gente deixa para trás as rolhas, garrafas e até as taças usadas no brinde. Foi o que aconteceu em Balneário Camboriú. Segundo a prefeitura, depois da festa da virada do último dia 1º, 150 toneladas de lixo foram recolhidas da praia central. Numa caminhada de mais ou menos duas horas, a Arlene, que é artista plástica aqui na cidade, conseguiu recolher mais ou menos 300 rolhas. E isso foi só um pouquinho do que você encontrou na praia, Arlene? Foi, foi só um pouquinho, porque tinha muitas rolhas, muitas garrafas e o pessoal quando estoura uma garrafa no Réveillon, ele não imagina ali que ele também está poluindo a nossa praia. No Réveillon de 2015 para 2016, a Arlene e os agentes de limpeza da praia conseguiram recolher quase 2 mil rolhas, que foram transformadas em três obras de arte. E essa mesa, reciclada, esse é o resultado de quem vê no lixo uma possibilidade de mudar o comportamento das pessoas e conscientizar para a importância de cuidar mais do bem ambiente, principalmente do oceano. Eu acredito no planeta, eu acredito nas pessoas, acredito na minha cidade, amo de paixão a minha cidade e por isso tem esse projeto Salve os Oceanos, que ele conscientiza realmente para cuidar da nossa orla, do nosso mar e da nossa areia.